Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo do canal. Bom, hoje é um assunto, é uma opinião muito própria em relação à formação de atletas em relação ao futebol e ao futsal. Na última conversa nós falamos um pouquinho com o Ricardinho, nosso treinador, com o Reinaldo, nosso supervisor. E claro que ficou faltando um monte de assuntos. Bom, primeiro falando da formação dos jogadores vindo lá desde os 7, 8 anos. Eu acredito que essa formação, estou falando em alto rendimento, não estou falando de escolinhas. Acho que a criança até os 10 anos, 11 anos, tem que jogar só futsal. Por quê? Quando você pega um treinamento de futsal de uma hora, isso é comparativo, eu já acompanhei. Se você colocar um menino de 10 anos numa quadra de futsal, ele vai pegar na bola 30 vezes, 40 vezes por uma hora. Se você pegar o mesmo menino e colocar no futebol, vamos colocar que ele seja um zagueiro. Ele vai pegar na bola 3 vezes, vai dar 3 chutão pra frente e esse é o treinamento deles. Então pro pai, pra criança que acompanha o treinamento, filho, como é que foi o seu treino hoje? Pai, quase fiz um gol, desarmei, chutei na trave, defendi, dei uma assistência. No futsal, independente da posição, a criança vai estar interagindo mais, vai estar gostando mais. É um fundamento natural de tanto que você pega na bola. Você vai entender que o passe assim não é tão bom, que o melhor é o passe assim, com a chapa do pé, o peito do pé, de 3 dedos, cada um com a sua característica. Naturalmente você tem um fundamento. Além do aquecimento do futsal, que você tem um contato direto com a bola, um treino de dois toques, toda hora você tem que reagir rápido, porque a marcação tá próxima, você tem que tomar decisão rapidamente. Então essa sempre foi uma característica do futsal brasileiro, revelar jogadores pro futebol. Você pega jogadores que todo mundo já fala, como o Neymar, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, o próprio Messi, que eu já conversei com ele, ele falou que na Argentina não era futsal, mas aqueles campinhos de bairro bem pequenininhos. A gente vê a importância que tem o futsal. Minha opinião, até os 10, 11 anos, só futsal. Há um menino que quer ser um jogador de futebol, ou os grandes clubes, dos 12 anos já fazer 4 futsal e 1 futebol. Dos 13 anos, 3 futsal, 2 futebol. 14 anos já passa a inverter isso, 3 futebol, 4 futebol, 1 ou 2 futsal. 15 anos, 4 e 1, mas sempre fazendo essa ligação entre futsal e futebol. E depois desmembrar. Entre 12 e 15 anos é onde realmente se forma o atleta, onde você percebe que ele vai ser um jogador profissional ou não. Até 11 anos é tudo lúdico, é tudo uma brincadeira de criança. E depois, entre os 12 e os 15, que é onde os grandes clubes que tinham essa característica de ter o futsal nos dois, tanto no futsal quanto no futebol com 12, 13, 14, 15 anos, esses clubes estão cortando justamente quando a criança e o adolescente começam a ter essa visão profissional do negócio. Então você está cortando essa melhora técnica do jogador. E isso dá sim melhora técnica. É uma meta minha no mundo inteiro. Por exemplo, futebol chinês, futebol americano, futebol europeu no geral. Por que não a base caminhar desse lado com o futsal também como formador de jogador de futebol? Acho que tem a ligação total justamente por tudo isso que eu falei. A reação rápida. A gente vê o Fernando Diniz, por exemplo, hoje no Brasil. É um cara que quer inovar, mas você vê quando apertam um goleiro brasileiro, em 15 metros ele acha que está apertado e ele desfaz da bola. Quando você vê goleiros de característica na Europa, com 3, 4 metros ele está tranquilo. Por que? Ele tem uma rotina de treinamento disso. A gente vê o Guardiola que sempre exalta o futsal, que foi uma referência por muitos anos. Mesmo ele estando no futebol, ele consegue diminuir o espaço, dar treinamentos de futsal. Eu acredito que o futsal hoje pode fazer parte de um treino de um time profissional, sim. De colocar os caras para pensar mais rápido, de colocar os caras numa quadra e tomar a decisão rápida. O zagueiro, o cara vai ser apertado, ter o melhor passe, levantar a cabeça. Então eu sempre coloco que o goleiro que passa pelo futsal, ele vai ter mais reações, vai 40, 50 bolas no gol. O goleiro de 11 anos no futebol, o menino, ele vai estar uma formiguinha no gol daquele tamanho, vai 4 bolas no gol. Possivelmente vai entrar as 4 bolas, então eu não vejo atrativo para esse menino querer continuar treinando. Se ele estiver no futsal, ele vai tomar 10 gols. Mas ele vai pegar 20 bolas, ele vai pegar 30 bolas. E isso é fundamental. Ele vai pegar e já vai dar uma reposição de bola ou com o pé ou com a mão. Então eu acredito que o futsal tem que sim continuar fazendo parte da formação de jogadores de futebol em alto rendimento. Hoje a gente vê a seleção sub-20, como o Ricardinho falou no último vídeo, faz 3 mundiais que o Brasil fica fora, agora pela terceira vez consecutiva. Então você vê que já é uma mudança de característica do jogador brasileiro. Já não tem mais aquele jogador que quebra uma linha de marcação num drible. Por quê? Com 11 anos ele vai para o futebol e perde essa característica. Então eu acredito muito que isso tenha que acontecer. E falando até do futsal, eu vejo as crianças com 10, 11 anos, a quadra virou 40 metros por 20. Até a quadra de futsal eu vejo grande para as crianças. Imagina num campo. Eu na minha formação, as quadras eram de 25 metros, 30 metros. Eu acredito que para a idade até sub-14 tem que ser reduzida essa quadra. Não, ah, mas tem que seguir as normas. Não, faz normas que sejam atrativas para as crianças que saiam mais gols, que tenha mais contatos com a bola, que seja mais desgastante, que exija mais a qualidade técnica. Também em relação ao futsal, eu acho que até os 16 anos seria proibido usar goleiro linha. Acho que o goleiro linha é um atrativo para o profissional. Porque na minha época você tinha que sair driblando para cavar uma sexta falta. Você usava as regras do futsal diferente. Os treinadores tinham que ser melhores, porque você tinha que ter um esquema tático para buscar um resultado. Hoje eu sou treinador das categorias de base. Claro, não todos. Eu coloco o goleiro linha com um moleque de 10 anos. Um moleque no bom sentido, um menino de 10 anos. E se funcionar, funcionou. Se não funcionar, eu fiz a minha. E não é assim. Eu acho que o treinador tem que pensar mais. Acho que o treinador tem que usar mais as características. Na minha época tinha o famoso 1-3. O goleiro soltava a bola no meu pé, que era característica minha. Os três iam para dentro da área e tinha que driblar o cara para fazer uma vantagem numérica para tentar fazer o gol ou cavar a falta para que tivesse a sexta falta, a sétima falta. E assim acontecia. E acontecia muito. Então o treinador pensava mais. O jogador tinha que usar mais as suas características de drible, de passe, de articulador do jogo, de opção de característica, de eu driblar esse jogador e o outro dar uma opção de passe. Receber e passar de volta para fazer o gol. Então também serve para a formação do futsal. Esquece o 40 por 20 para criança. Traz a quadra para 30 metros, 28 metros. Reduz de 20 metros para 18, para 16. Era assim. Os jogadores brasileiros brotavam de qualidade assim. Você pega as gerações, vão diminuindo a qualidade. Hoje você tem o Neymar, que é um driblador exímio, né? Que é um cara que é característica dele porque ele pegou essa sequência que eu coloquei do futsal. Você pega o Rodrigo, que é uma promessa aí, já uma realidade acontecendo. O Vinícius Júnior, a ousadia dele também vem do futsal. Por que não ter mais jogadores como esse? Então eu tenho certeza absoluta que isso acontecendo na base da forma que eu coloquei do campo, uma visão minha que eu acredito muito, da forma que eu coloquei no futsal. Cortar o goleiro linha, diminuir a quadra, tem tudo para melhorar e muita característica desses jogadores. Você vai ter um zagueiro que desarma e sai jogando bem. Eu acho que o maior exemplo disso foi colocado também o Wayne Marquinhos. Por que eles são vistos diferenciais? Porque eles jogam, eles marcam e saem jogando. Eles não se apertam, eles dão sequência no jogo. Isso é fundamental para uma equipe de alto rendimento. Por que a China contrata jogadores milionários e o chinês está aqui? Por que não colocar na base do futebol chinês e o chinês está aqui, diminuir essa distância? Ou o americano? Por que não levar para os grandes clubes europeus, a Inglaterra, o Manchester City, o Manchester United, o Chelsea, colocar na base o futsal? Você pegar outros clubes europeus também, como o Paris Saint-Germain, o Real Madrid, Barcelona, que já faz muito isso. Colocar os moleques para estar interagindo. Então acho que serve para qualquer continente essa melhora do futebol na sua forma fundamentos. O futsal te dá isso. Então a gente vê países que é muita diferença, diminui. O Japão falou que ia ser campeão mundial feminino. Colocou um foco e foi campeão mundial feminino. Então tudo isso é um foco, é um resultado a médio e longo prazo, porém um dia vai existir. Se você colocar um menino de 13, 14 anos hoje, daqui 4, 5 anos ele vai começar a dar frutos. Ele vai ser melhor do que aquele de 13, 14 anos de 5 anos atrás. Então eu acredito muito no futsal, na formação para o jogador de futebol, na melhora para ser um jogador de futsal, diminuindo a quadra, deixando o menino interagir entre o futebol e o futsal. Os grandes clubes hoje têm o futsal na sua base, que use mais isso, que não cordem, que não cheguem gerentes de futebol, diretores de futebol, que inventam a roda, que cortam o menino com 11 anos e sobe o futebol. Isso é besteira. É uma coisa que eu queria falar muito, que às vezes nos programas eu não tenho tanto espaço, e aqui no meu canal é uma chance de dar a minha opinião. Um prazer falar com vocês mais uma vez. Se compartilhem esse vídeo, acho que serve para todo mundo, para quem quer ser jogador de futsal, para quem quer ser jogador de futebol, internamente para a diretoria de grandes clubes, de pequenos clubes, que tenham os dois e que saibam usar isso com inteligência. Valeu? Um abraço, um recado do Falcão feito. Compartilhem, tirem o sininho, comentem, deem likes, se inscrevam, que para mim é muito bacana estar tendo esses momentos com vocês. Um abraço e até a próxima. Fui!